Três criminosos encapuzados entram no terminal. Eles usam barras de ferro para fazer um buraco no equipamento e colocam um explosivo. Dois bandidos saem, enquanto o outro acende a bomba. Ele corre e depois de 12 segundos, o caixa é destruído. Os ladrões voltam com uma mala, recolhem o dinheiro e fogem. O valor do roubo que aconteceu no início do mês não foi divulgado.